Música Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. No mês de março nós voltamos a apresentar reportagens inéditas. Nessa edição você vai ver. Em Estrela, após um acidente na lavoura, um agricultor superou as dificuldades de viver em uma cadeira de rodas. O telespectador pergunta, a Emater responde, quais os cuidados com as orquídeas depois da floração? No quadro Janela Rural, nutrição e saúde de peixes nativos da Amazônia. E na Receita da Semana, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado. Música Quem vê o produtor rural Paulo Birk trabalhando com tanta naturalidade na propriedade localizada na linha Jacó, em Estrela, quase esquece que ele está em uma cadeira de rodas. Na reportagem de Tiago Baldi, a gente conta como a vida do agricultor mudou em 2003 e como um acidente que tirou o movimento das pernas fez com que ele mudasse sua percepção sobre a vida. A tarde de 25 de novembro de 2003 era como muitas outras para a família Birk, de Estrela. A primavera com cara de verão, pronunciava o calor, enquanto Paulo Birk, na época um jovem de apenas 23 anos, puxava a última carga de esterco do dia. No reboque do trator, cerca de sete toneladas de cama de aviário eram levadas de um ponto a outro da propriedade, em que também moram os pais e dois irmãos. Em meio a um aclive, o eixo do reboque cedeu e quando Paulinho, como é conhecido, colocou o macaco hidráulico para tentar resolver o problema, houve o acidente. Dia normal de trabalho, que a gente corre para cá, corre para lá. E numa dessas, às quatro horas da tarde, uma máquina quebrou um reboque no qual eu estava trabalhando, acoplado a um trator e com aquele intuito de, bom, nós temos que apressar isso, porque logo, logo já tem que estar em casa, tem toda essa rotina da ordenha. Nós vamos ter que fazer a manutenção, porque o veículo tinha ficado na via. E nisso, eu e meu pai, sempre trabalhando junto, eu disse, olha, vá em casa, busque um macaco hidráulico, que eu vou erguer aqui, e não tinha nada mais, nada menos que sete toneladas em cima desse reboque, que nós vamos levantar, vamos tirar e trocar aqui o que tem que ser trocado, em questão de minutos, está pronto e segue-se a rotina. E numa dessas, deu aquele imprevisto, e cede macaco, e cai tudo, e eu ainda estou debaixo do reboque, e ele me prensa no chão. Até que os bombeiros e o guincho chegavam para o socorro, foram 25 minutos de angústia em que Paulinho não sentia as pernas. Ao mesmo tempo, tentava tranquilizar a família. No meu coração, eu tinha aquela coisa assim, que eu estava bem. Eu tinha aquela questão que não sentia as pernas, mas estava legal, sabe? Não tinha dor, não tinha... ainda não tinha dor, né? Porque a dor veio posteriormente, né? E a partir daí, teve toda essa rotina de hospital, cirurgia, e isso foram quase um mês, né? Internação em UTI, e depois transferência a Porto Alegre, onde foi feita, então, a cirurgia na época, né? E voltando de lá, já sempre com aquela meta, né? Eu cheguei dia 23 de dezembro em casa. E eu dizia assim, dia 25 de dezembro, no Natal, eu quero comer um churrasco, porque eu já estava cansado de comer comida do hospital. E assim, a minha evolução e a minha vida sempre me motivando a persistir. Olha, eu quero... dia 1º de janeiro, eu quero sentar com vocês na mesa para cear essa virada de ano. E assim foi indo, né? Ficava uns minutos, já deitava de novo, porque não aguentava da dor. E foi um processo. O processo de recuperação para o produtor foi lento, doloroso. Foram 30 dias de UTI e duas cirurgias nas vértebras, que não impediram o jovem de ficar paraplégico. Foi necessária muita paciência e o apoio da família, com cada etapa vencida sendo celebrada. Atualmente, Paulinho assiste a vida de cima da cadeira de rodas. Bom, digamos que assistir não é bem a palavra certa, especialmente quando vemos o estágio em que a propriedade da família se encontra. Integrado à rotina de trabalho, o agricultor realiza uma série de atividades, mesmo sobre a cadeira de rodas. Com veículos adaptados, sala de ordenha com acessibilidade e maquinário que facilita a realização das atividades, o agricultor é um dos responsáveis por tirar o leite das 75 vacas em lactação, que produzem cerca de 3 mil litros de leite ao dia. Além de ser o gestor da propriedade, fazendo anotações em cadernos de campo, controlando entradas e saídas, cuidando das finanças e fazendo toda a parte burocrática. É uma rotina intensa que inicia às 4 da manhã com a ordenha. Terminando esse processo da ordenha, lá por 6 e meia, toda a parte de limpeza da ordenha, tudo que eu faço, os controles, as anotações do dia a dia, eu retorno para a minha casa, onde daí eu tenho as minhas atividades mais domésticas. colher os ovos, as minhas galinhas, tratar, tratar o cachorro, o gato, botar uma roupa na máquina já para ir adiantando, tomar o meu café, preparar a minha filha para levar ela para a creche às 8 horas, entregando ela na creche. E depois, eu sigo fazendo outras atividades, se tem serviço de banco para fazer, se tem algo que tem que uma peça, ou que tem que fazer uma manutenção, então já vou atrás nas empresas para buscar isso também. Então, essa parte mais da coreiria é o que eu faço. E aí, faz com que meu irmão, meu pai, minha irmã, eles fiquem mais focados dentro da propriedade. Então, essa parte de rua. E, junto a tudo isso, ainda tem a representação comercial, tem o meu esporte, que também tem que dar uma treinada, tem que praticar. E, assim, eu vou estendendo o meu dia até chegar por volta lá das 13h30, quando eu já busco de novo a minha filha na creche, porque às 14h30 a gente começa a ordenha da tarde. Então, são as duas ordenhas, a da manhã e a da tarde. Então, um pouco essa rotina do dia a dia que a gente desenvolve aqui na propriedade. Por mais que Paulinho tenha consciência do fato de tudo ser mais fácil antes do acidente, 17 anos depois do ocorrido, o produtor garante que a determinação, o reconhecimento dos limites do corpo, o otimismo e o incentivo da família tornaram a rotina mais fácil, inclusive na busca por outras atividades para além do dia a dia no campo. Para ter uma ideia, depois do acidente, eu terminei meu ensino médio, eu fiz um curso técnico, eu fiz uma faculdade, ou seja, eu construí minha casa, eu casei. São evoluções que a cadeira não limitou, mas ela me incentivou a chegar a isto. E acredito que a propriedade, hoje, ela está em um patamar de crescimento ainda, e essa evolução é constante. Para o ano que vem já existe um planejamento, existem metas, Para daqui a três anos existem outras metas, que é entrar na linha robótica, ou seja, ter um robô para a ordenha. Então, tudo isto são os objetivos que a gente tem a longo prazo, e que faz com que a gente trabalhe hoje toda a parte genética, toda a parte organizacional, para que a gente, finalmente, em três anos, consiga colocar esse investimento, esse robô, para fazer a parte da ordenha. Mas a vida não é só trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o seu dinheirinho, e muitos ficam presos a isto e não aproveitam a vida. E quando chegam lá no final, fazem aquela pergunta, mas o que eu fiz da minha vida? Eu já faço o inverso. Eu faço o meu trabalho, mas, além disso, pratico esportes, ou seja, canoagem, porque tu está diretamente ligado à natureza, pratico tiro esportivo, jogo meu basquete em cadeira de rodas, jogo a bocha, com um grupo de amigos que são todos eles andantes, eu sou o único cadeirante, e jogamos de forma, jogo de forma tranquila e normal. Além disso, tem toda essa parte da representação comercial, que é um trabalho que eu também faço, que daí visita cliente, ajuda também a desenvolver as propriedades, tudo focado no meio rural. E tem os trabalhos sociais, presidente da Fundação Vovolândia, ou seja, um lar de idosos aqui do nosso município, ou seja, então, uma tarde por semana, ou uma manhã da semana, eu estou lá, planejando, vendo ações para serem desenvolvidas, para o melhor andamento também. Então, são situações que tu vai fazendo e que também engrandecem, eu digo, é um lugar que eu chego, eu vejo aqueles idosos já esperando a minha visita, para tomar um chimarrão, conversar, ou seja, então, que bacana a gente poder fazer isso, e isso é um trabalho que eu faço de forma voluntária, eu não ganho nada em termos financeiros para isso, mas eu sempre digo que a gente ganha e leva no coração é o que importa. O fortalecimento da atividade leiteira também tem a ver com o apoio prestado pela Emateria RS Ascar, convenhada com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, especialmente em projetos de crédito rural. Não por acaso, com o melhoramento genético, criação correta das terneiras e cuidados na alimentação e na higiene, a produtividade do rebanho quadruplicou. E aí a gente destaca a parceria que a gente tem com a Emateria, nos projetos, esse é um galvão que o projeto passou pela Emateria, ou seja, tem todo esse apoio técnico para essa questão um pouco mais burocrática de projeto, de pensar, quando a gente vai para as linhas de financiamento, buscar crédito, você tem que sair com o projeto técnico da Emateria, ou seja, e é bacana você ter essas parcerias, o pessoal também vem, tem uma dificuldade, precisa de uma mão, está aí. E a gente tem os centros também, que também conseguem te dar essa qualificação necessária. Então, a gente não faz nada sozinho. A gente tem a propriedade, tem toda a estrutura, mas toda hora você vai e busca informações, busca a formação, busca essa qualificação, trazer coisas novas, produtos novos, ou seja, para determinadas situações. Então, é um processo diário, não adianta a gente pensar, agora está tudo certo, agora é só produzir. O crédito rural é uma ferramenta muito importante para a Emateria e para as famílias rurais. No município de Estrela, a gente faz aproximadamente em torno de 10 milhões de créditos por ano safra, isso entre investimento e custeio, e atende em torno de 100 a 150 famílias, dependendo de cada ano. Aqui na propriedade da família Birk, do Paulinho, a gente já teve várias inserções na parte de crédito, entre elas o galpão, que foi construído recentemente. Então, é uma ferramenta muito importante, tanto para os produtores, quanto para a Emateria, que consegue se inserir e participar do trabalho dessas famílias. Aqui a gente trabalha com a parte do morango também, que tem uma estufa de morango. Fizemos a parte de licença para reformas de açude, entre outras atividades. E é assim, com determinação, tendo cada dia como um aprendizado, que Paulinho transforma o seu dia a dia, enfrentando as dificuldades e se adaptando, encontrando o combustível necessário para seguir adiante. Estamos aí ativos, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, além disso tudo, ainda faço palestras motivacionais, ou seja, volta e meia me chamam para uma escola, para empresas, para fazer, que é também ainda um trabalho que eu faço, mas faço de forma voluntária para dizer para as pessoas assim, eu passei por uma coisa complicada, mas eu estou aqui. Tantos outros não conseguem ou se abandonam a si mesmos, vão para o mundo da droga, vão para o mundo da bebida, digo, não, eu nunca usei, não precisei, ou seja, levo a minha vida da forma saudável e é isso que importa. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada essa semana a R$ 49,54, com aumento de 1,81%. Feijão, saca de 60 quilos, R$ 140,00, com aumento de 1,13%. A saca de 60 quilos do milho foi negociada R$ 44,00, com aumento de 1,69%. Soja, saca de 60 quilos, R$ 78,83, alta de 0,38%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, R$ 36,40, aumento de 0,55%. A saca de 60 quilos do trigo foi comercializada a R$ 44,36, alta de 1,37%. Depois do intervalo, quais os cuidados com as orquídeas depois da floração? A gente já volta. Música 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 Tchau, tchau.